Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Aniela e esse aqui é o canal Cozinha Caipira da Adida. Minha mãe hoje está aqui para fazer mais uma receita para vocês e a receita de hoje é biscoito de queijo. Esse biscoito de queijo é muito tradicional aqui na nossa família, a gente ama e ela vai ensinar para vocês passo a passo. A diferença desse biscoito para o pão de queijo é que o pão de queijo a gente escalda o polvilho, então a massa fica cozida e o biscoito não, o biscoito é feito com polvilho cru. Então vamos lá para a receita, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, de curtir, de comentar, de compartilhar os nossos vídeos. Assim vocês nos ajudam a crescer o canal e continuar fazendo os nossos vídeos para vocês. Então vamos lá! Vamos lá! Pessoal, para essa receita nós vamos ocupar 4 copos de polvilho, 2 de queijo, 1 copo raso de óleo, copo não, xícara, nessa xícara 200 ml. Para todas as medidas, sal a gosto e quebrei aqui 4 ovos para estar começando. É muito simples essa receita, muito fácil. Você começa adicionando os ingredientes secos, começa com o polvilho, né? Agora, de uma só vez, você coloca todo o óleo e já pode colocar essa quantidade de ovos que você sabe que esse tanto vai gastar. Então agora vamos misturar, misturar bem até o ponto de amassar. O segredo dessa receita é amassar bem. Olha só, fez uma farofa seca. Agora vamos continuar colocando ovos até ficar no ponto. O ponto é o de enrolar. Vou colocar aqui mais 2 ovos. O ponto é o de enrolar. Pessoal, olha só o ponto. Agora é só salvar. Ela não tá grudando na mão. Já é suficiente para modelar e eu gastei só 6 ovos. 4 que eu tinha quebrado e 2 aqui diante de vocês. Agora eu vou colocar o queijo e sovar mais. O queijo geralmente é a metade do polvilho. Se você colocou 4 copos de polvilho, então é 2 de queijo. Mas se você não tiver essa quantidade, não é isso que vai impedir de você fazer a sua receita, não. Ou se você quer pôr um pouquinho a mais também, não vai ficar ruim. Se você quer pôr um pouquinho. Pessoal, minha massa já tá bem salvada. Você vê que ela já uniformizou. Olha só, ficou bem uniforme, né? Agora é só modelar os biscoitos, pôr pra assar e ver o resultado, né? Apreciar. Então, vamos enrolar. O tamanho é o tamanho que você quiser aí, tá? Você faz um biscoito, aperta um garfo pra dar uma modeladinha nele, pra ficar bem bonitinho e dobra as pontas. Enrola, faz uma bolinha, né? Depois, faz essa bolinha ficar compridinha, tipo um biscoito. Aperta com o garfo, dobra as pontas e tá pronto o seu biscoito. Aperta com o garfo, dobra as pontas e tá pronto o seu biscoito. Aperta com o garfo, dobra as pontas e tá pronto o seu biscoito. Olha só, terminei de modelar nosso biscoito. Olha só, aí você pode congelar, assa somente a quantidade que você quer, tira do freezer e já pode colocar pra assar. Olha o detalhe como fica bonitinho. Agora vamos assar e depois volto pra mostrar pra vocês. Pronto pessoal, o biscoito assado. Agora é só experimentar. Olha só como ficou bonito. Isso aqui tem uma duração muito boa, ele não endurece rápido. Ele ficou assim com a textura meia trincadinha assim, mas isso é normal também. E aí, gostou da nossa receita? Se gostou, faz aí, comenta, fala o que você achou. Então, tchau e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus!